Carai viado, ó mano, sem ficar mexendo nessa porra desse projeto aí, não deixa eu gravar, mano, deixa eu gravar, puxão, deixa eu pelo menos escrever o bagulho, viado, é, moleque chato, mano Tá vendo aquela morena, rabistei a ruivinha, brisei na japonesa, tô louco com essas minas O que eu faço, se eu sou um viciado, em mulheres onde eu passo, se a gata for solteira, tá no pente, um amasso, puxão de cabelo, ficou quente, o outro tá aqui do lado Muita gente O que eu faço, se eu sou um viciado, em mulheres onde eu passo, se a gata for solteira, tá no pente, um amasso, puxão de cabelo, ficou quente, a noite que deixa elas contente O que eu faço, se eu sou um viciado, em mulheres onde eu passo, se a gata for solteira, tá no pente, um amasso, puxão de cabelo, ficou quente, o outro tá aqui do lado Muita gente Tá vendo aquela morena, rabistei a ruivinha, brisei na japonesa, tô louco com essas minas Muita gente Muita gente Muita gente Muita gente Muita gente Obrigado.